Ó, Stanley, cadê o Renan que tá sumindo dessa tua fazenda, rapaz? Ele falou que ia me ajudar a trabalhar e papapá, papapá, e o homem tá lá, sumido. Me explique. Cara, eu não sei onde que o Renan não... O Renan não, o quê? Deus, como é que é? O Renan, não? Como é que é? É o papapá, como é que é? Ai, ai, deu tela azul aqui, rapaz. Ô, Renan, o que você tá, homem? O que você tá fazendo? Eu vim aqui buscar o pulverizador da minha fazenda, homem. É. Aí, Fabinho, ó, descobri onde que ele tá. Descobri, tá, mas cadê o serviço? Hoje nós vamos ter que trabalhar com o Danilo, mas eu não tenho nenhuma máquina, Stanley. Eu só tô aqui de Vard. Uai, Fabinho, pelo que eu fiquei sabendo... Tem o pulverizador dele da Keyz lá no meio do campo dele jogado lá. Fabinho, você pode pegar uma máquina dele, entendeu? Mas posso ir lá? Já tá tudo pronto? Pode, pode pegar uma máquina dele, hein. Então vamos lá, apertar aqui o Shift. Pelo que eu sei aqui, rapaz, a gente faz live lá na roxquinha, você está ligado, né? A gente tava lá trabalhando, pulverizando os campos tudo, o Danilo também trabalhando. E agora o Danilo não trabalhou nada, Renan, você viu? Não, sabe o que é engraçado? É que eu tava ajudando ele, cara. E eu vim embora e falei, ô Danilo, você termina aí, cara. Qual que é o super desse homem? Qual que é? Eu tô perdido o que eu tava fazendo dele. Tu quer dizer que só você trabalhou então, cara? Não, ele não trabalha não, cara. Quem tá trabalhando aqui é eu, cuirinha, ô Fabinho. Oi. Aquele campo lá... Não tem o campo debaixo da fazenda dele? Tem. Lado pro lado tem um campo que tá sem colher. E tem um do lado que tá plantado, é lá. Não, mas ele tem... Lá do esquerdo. O pulverizador dele tá lá? Tá, tá no meio lá parado, lá jogado. Você lembra do case patriote? Ele tem um... Não, mas olha, é aquele pontinho amarelo no mapa? Isso. Ele tem um grandão, mano. Isso eu não quero saber. Eu não quero saber essas coisas, não, cara. Mano, vocês... Vocês é muito mal, cara. Para com isso. Aqui tem o Valtra, mano. Esse aqui não é o case patriote. Não, ele tem um patriote, sim, ô... Você tá meio perdido, ô Fabinho. Olha aí o que você acha. Não, mas pera lá. Ele tá olhando o do Iago, não tá? Ah, tá. É, olha aí. O dele é roxo, ó. Ponto roxo. Olha no mapa, ponto roxo. Ponto roxo? Pra direita, pra direita, pra direita um pouquinho. Pra cima, mais pra cima. Pra cá? Vai pra cima. Vira pra cima, vira pra cima. Pra cá? Isso. Ah, esse daqui, ó? Isso aí. É, olha aqui o case dele. Mas ele tá travando sem GPS, esse doido? Vai, não sei. Ele é maluco, cara. Ele não usa nada, não. Poxa, porque ele não tem GPS, velho. A galera que me conhece também, que tá acompanhando a live, viu que eu comprei um pulverizador bem pequenininho, né, pessoal? Pequenininho aqui, né? Então, vamos trabalhar com a de hoje. A gente só comprou um Rubicon, só que anda a 500km por hora só, cara? Nossa, vocês viram. Desculpa, atrapalha. Uma outra pergunta. É nesse campo que o implemento tá aqui mesmo, que o Danilo tá trabalhando? Esse aí? É. Mas como é que eu vou saber? Mas tem um porém, cara. Tem esse do outro lado direito aqui embaixo também. Tudo pra fazer, cara. Esse aqui, eu vou pegar ele, mano. Eu já tô aproveitando que eu tô nele aqui, vou pegar do lado de baixo e eu vou sumindo. Como é que eu vou saber? O Danilo já aplicou o olhador, não dá pra enxergar? Dá sim, homem. É onde que tá mais seco. Mas aqui já foi aplicado? Cara, tem uma parte que já foi, né? Lá de esquerda já. Eu acho que ele tava vindo pra baixo aí, Fabinho. O Rio não, você pegou na ponta, eu não ia pegar. Eu vou pegar daqui do meio pra cá, ó. Acho que é fica filé. Deixa eu... Não! Não, meu freio, cara. Eu tô perdendo agora essa roça dele. Mano, eu estalei o pano. Eu peguei você lá no fundo, dentro do rio, com o Uniport, mano. Não que o estalei caiu dentro do rio. Ah, eu vou chorar bem aqui pra subir. Caiu, velho. Ele caiu, mano. Ele caiu, velho. Ai, meu Deus do céu. Eu vou chorar, cara. Meu freio. Acabou o freio, coisa da hashtag água. Olha pra dentro ali. Olha pra baixo. Olha pra baixo. Mano, a galera... Não, ó. A galera que tem o G29, Fabinho, eu não sei se aconteceu com você, mas provavelmente você sabe desse bug. Ah. O pedal dele, tem hora que ele funciona sozinho, então ele foi dando... Ele foi acelerando, ele continua dando... Aí ele foi, mano. Nossa, velho. Sabe o que que é isso aí, cara? Toma a sua agulha, cara. A vida é crova, parceiro. A vida é crova. Ele tava se achando só porque ele tava com pobreza, dar mais do que todo mundo aqui. Não tava me achando não, até porque o do Danilo é maior que o meu. Tá foda. Ah, a gente tem que aceitar certas coisas na vida, né? Fazer o quê? Ó, pesado. Vou falar bem sério. Eu não consigo distinguir aonde ele já colocou a herbicida e de onde ele não colocou. Ué, Fabinho, você tá cego, homem? O Fabinho não tá enxergando, cara. Não, o homem é o monitor que tá cobrindo baixo e eu que tô cego. Tá cego, homem, porque dá pra ver. Dá pra ver muito bem, cara. Olha aqui o bagulho tudo seco aqui, Fabinho. Eu não quero aparecer, homem. O que que tá acontecendo nisso? Eu derrubei o pulverizador mais caro, o jogo tem a dar água, cara. Como é que pode? Ó, aqui tá passado. Ah, tá. Isso aqui é pra matar a erva danadinha. Não, beleza. Não, não é só lá que tá. Animal. Ele vai passar a herbicida pra fertilizar o campo. Eu tô vendo, eu viajei. Ô, Renan, vai na ponta. Ô, Renan, vai na ponta daqui pra lá e melhora. Tipo, atravessado. Daí eu pego de cima, assim, a gente vai subindo, porque o campo é mais comprido pra lá, né? Pega o atravessado, tá ligado? Ah, tá, tá, tá. Então você tá falando em outro ângulo, então. Isso, em outro ângulo. Vou desdobrar isso aqui. Eu tava indo a 180, o quê? 90 aqui? Eu acho que é zero, né? Eu acho. O Danilo tem mais herbicida lá na sede, né? Tem um par de mim aqui, embaixo. Pode ser aqui. Eu vou precisar de mais. Tá, tá, jogado aqui, cara. Ah, mas quanta erva que esse homem tem aqui. Do, 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 do Danilo tá jogado, cara. Então o herbicida tá jogado do nada aqui, mano. Fiquei bem devagarzinho, esse negócio desse freio. Não vou nem pisar no freio, Michael. Vou ficar trabalhando com o teclado. Eu vou no teclado. Que isso, onde está ali? Essa máquina aqui é bonita, mano. Esse case aqui, mano. Eu tava te dando foto, viu? Aqui é 90 mesmo, viu, Renan? É, eu ponho 90 aqui, né? É 90. Olha onde que tem, Renan? Ali do lado? Deixa eu ver. É ali, ó. Bem perto da ponte, ali, ó. Ó o Renan com o azulão dele. Ó o Renan, boa tarde. Opa, vamos. Ué, bom dia, 8 horas, homem. O que nós estamos viajando? Ó, o que é isso, uma panhoche? É isso aí. Estamos acelerantes, trabalhando e operantes. Vamos embora. Olha lá eu. Olha lá o Fabinho, mais do lado. Cadê você? Não, mas... O importante, galera, é como eu dou um zoom pra vocês verem na estela que ele ainda do rio, cara. Fala comédia, mano. Ele é o que eu tô com o Fredão. Mano, eu pisei. Velho, eu dei uma pancada no freio, assim, no acelerador, cara, pra ver se destravava o freio. Não, o freio só travou e foi dando ré. Pô, o Danilo só tem isso de herbicida aqui? Só? Não, o Danilo, ele tem um tanque de herbicida. Ele tem. Na sede? Eu sei que ele tem mais de semente, mano. Não, ele tem um tanque de herbicida também. Eu fui lá pra encher, não foi? Eu vou fazer o seguinte. Eu não lembro, não lembro. Eu não tô lembrada não, mano. Aí se precisar, depois eu vou lá pro parceiro do Danilo, então, lá ver se ele vai ter lá. Não sei, parece que eu acho que não tem mesmo não, mano. Não tô vendo não. Não tem, mano. Tô te falando, ele não tem não. É só de semente que ele tem, mano. É verdade. Pera aí. É verdade. Vamos economizar, então, né? Vamos gastar só o que eu preciso. Fala o seguinte, economizar nada. Entra na fazenda do homem e compra. Ele me mata. Não, é dele, mano. Não, mas tem que comprar ou não? É dele, ué? Vai fazer o que, cara? É dele, mano? Ele vai ter que comprar aqui, né? Não, não. Isso é verdade, mano. Eu não gosto de caminhão do homem. O que ele falou quando eu coloquei o caminhão dele na água? Ele já sabe? Ele ficou bravo, viu? Descobre pegar o seu pé pelas cuecas. Ele ficou bravo que eu tombei lá com a escada na água? Não, imagina, Fabinho. Você pegou o caminhão dele dentro da água com a e-boca e tudo, cara? Ele falou que só não foi atrás do seu indo, Fabinho, porque você tá na associação, viu? Ele falou que você tem sorte. Mas isso que faz bom, né? Estar junto na mesma equipe, né? Ela tá participando da mesma sociedade, pesada. Pô, pesada que queria entrar na nossa sociedade, tem vaga ainda, né? Esqueceu nem falar a pessoa, né? Fabinho, isso aqui é meio que fechado, né, Fabinho? Você não pode falar isso. É privado? Pra entrar na sociedade tem que ser maior de 20 ou 18? Acho que era 21, não era? Não lembro, não lembro. 22. Então 21 ou 22, não lembro. Não, tem que ser maior de 18. Tem que ser maior de idade. Assumo de 22 já é de maior, cara. É. Tem que ser, não, tem que ser 118, pô, pra ser maior de idade e menor que 30 anos, tá, galera? Depois de 30 anos não entra mais, não. Pode entrar na sociedade nossa. Piazada, nós abrimos a melhor sociedade de todas. Já temos vários membros e eu acho que só tem a crescer essa nossa sociedade aí. É, beleza. A CDM, tá? Não vou nem falar nada dessa sociedade, não. Melhor que não, meu. Deixa eu ver isso aí. Eu algum dia quero revelar pra Piazada o que é a CDM, que ninguém sabe o que é a tal da CDM. É melhor nem comentar, viu, Fabinho? Um dia eu vou contar, rapaz. Vocês acham que não? Um dia eu vou contar. Depois de tomar e eu vou ver o vídeo, mas não vai ser eu não. Tô nem ligando. Piazada tem que saber o que é a CDM. É, eu acho que ela vai gostar muito, viu? Não, eu acho que o nome não tem problema, Renan. Só não pode saber o que a associação faz, entendeu? É, o nome não tem nada a ver. Mas se ele quer contar isso, eu acho que a rapazada não vai querer ficar sabendo o que é. Não, vai querer não é poder, né, Renan? O Fabinho, a gente vai fazer um vlog revelando o que tem na associação da CDM. Eu vou fazer um vlog. Beleza. Não tem como fazer, não, cara. Não tem como. Se você quer ser barrado pelo YouTube, o que você vai falar, você vai. Não, isso não é barrado, não. Isso não é barrado, não. Quantas vezes que eu já falei isso nos vídeos? Isso não tem problema não, ué. Os boi lá. Olha o Danilo com o Fabinho e Vivi trocando a bicha muda. É. Pegando a mulher um do outro. De nada a ver. Então, o que tem? Tá, quem foi esperto agora já descobriu o que é agora, o que o Stelly já falou. Rapazada, a associação mostra, chuchu, beleza. Ah, tá top, tá top. Ainda bem que eu tô fora isso aí, viu? Quando um não cuida, o outro cuida, né? Mas isso não funciona. O John não entrou para o adaptamento? Os maquinários, tem bastante. Tem bastante, tem o John, tem o Naoki, tem o Marcos, a galera que conhece o Marcos agora também, né? Que fica com nós. O Mr. Catra. Tem mais que tem o John. É, só nós mesmo. Eu vou estar lá para ser ajudado. Até a Carol também, né? A Carol entrou aí, mas o Renan não tinha que falar, mas a Carol também tá. A Carol entrou faz pouco tempo, faz pouco tempo. A Carol não entrou, não. Ela falou que tinha entrado? Ela botou a tag? Ela botou a tag? Ela botou a tag e já assinou o contrato, viu? Ela não entrou aí no servidor, não? É mesmo, cadê a Carol? É verdade. Cadê ela, mano? Que bem como é isso que eu preciso falar com ela, mano? Ela tá debaixo d'água. A Carol, tá debaixo d'água aí? Eu acho que ela não entrou no servidor, não, mano. Entrou? Tá sim, tá sim. Tá sim. Mano, então ela esqueceu da coitada, velho. Ela esqueceu da Carol, homem. A hora que o Renan tava falando, acabou de tentar pensar. Eu tô pensando outra coisa, que a gente tá brabo já. Eu já tava brabo. Meu Deus, cara. Ô, Mula, tá aí? Alô? Fala com a Marisa, hein, Camilo. Eu acho que ela não tá achando ruim, não, viu? Renan, eu não queria trabalhar pro Danilo. Essa fertilizante, por exemplo. Ela entrou no rito, cara. Ela esqueceu da Carol, galera. Nossa, velho. Tá achando bom. Tá achando bom. Porque trabalhar pro Danilo, né? Ó, vamos comprar coisa pro Danilo. Vem parar na sede dele. Eu tenho que ir lá pra loja buscar. Na loja, né, homem? Na loja. Vá, onde? Isso é muita coisa dele. O que você tá fazendo na sede dele? Ué, isso é muita mão. Além de vir trabalhar pro homem, ele tem que ir na loja buscar coisa. Até agora tu faz a loja aqui do lado, cara. Eu ia correr, né? Tá quase terminando o campo. O Fabinho tava pra te vaciar. Não, lá eu já terminei. Eu vou guardar esse aqui. Eu ia encher, não deixa vazio. Eu vou guardar debaixo do garpão que já era. Tchau, obrigado. Tô brabo. Tô brabo. Terminou. Ô, 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 Stan. Hã? Abre o mapa aí. Olha a terminada do Fabinho lá. Eu não quero nem ver, porque eu sei que do jeito que você tá falando não tá mesmo. Eu acho que eu terminei. Eu acho que eu terminei. Ah, você acha? Agora você acha. Olha lá. Olha a nossa, cara. Olha o mesmo do Sari. Ele terminou que é uma beleza, viu? Esse é esse. Aquela hora ele terminou, agora ele acha, ele falou. Ele acha? Ele tem que achar mesmo, porque não é que o Danilo vem aqui lá, rampa, hein. O Danilo vai ver que eu guardei a máquina dela, Danilo. Você tá vendo que eu tô guardando tuas coisas, eu ainda sou gente boa, Danilo. Viu? Além de emprestar a mulher pra você, a bicha muda, ainda arruma uns campos pra você. Elisa. Falou, cara. Depois disso aí, vou ter uma coisa aqui, cara. Na moral, mano. Não tem como não, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu aí, deixa calar pra nós. Lembrando que a gente tá fazendo live logo na roxinha, todos os dias, depois, a partir das 19h30 em diante aí da noite, beleza? Hoje a noite. Fica com Deus, um forte abraço, falou, fui! Valeu, pesado, episódio de 550 e 10 aqui da Fazenda do Oco. Quem curtiu, solta o like, camarota, se inscreve no canal, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau, falou. E por quem nascer, calma? Fui! É isso aí, pessoal. Valeu pela companhia mais uma vez. Estamos trabalhando pro Danilo aqui. E é isso. Falou! Tchau, tchau, tchau.